Ateu, letra, Adriano Silva Alves, música, Kiko Goulart, intérpretes, Kiko Goulart e Marcelo Oliveira, ritmo, candombe. Um Cristo sem olhos claros É um santo no meu galpão Eu que não sei mais rezar Eu que esqueci a oração Em nome do Pai e do Filho E a cruz da fé pelas mãos O Cristo sem olhos claros É um santo no meu galpão Meu Cristo sem olhos claros Tem cores de pico-mã Um corpo feito de barro Talvez a alma pagã A pele igual ao sereno Que beija a flor da manhã Meu Cristo sem olhos claros Tem cores de pico-mã Meu Cristo sem olhos claros Tem madrugadas e auroras Escuros de noites grandes Claros sóis de um campo afora Silêncios pra ouvir os grilos Vozes pra escutar esporas Silêncios pra escutar esporas Meu Cristo sem olhos claros Tem olhos iguais aos meus E uma lágrima de tempo Que pelo rosto escorreu É igual a mim, nasceu o Filho Das bênçãos de um mesmo Deus É igual a mim, nasceu o Filho Das bênçãos de um mesmo Deus É igual a mim, nasceu o Filho Das bênçãos de um mesmo Deus Meu Cristo sem olhos claros Sabe que não sei rezar E mesmo assim me escuta Quando preciso falar Um pouco do que me lembro Do que pedi ao sonhar Meu Cristo sem olhos claros Sabe que não sei rezar Meu Cristo sem olhos claros Talvez soubesse oração Em nome do Pai, do Filho Sem precisar comunhão Talvez pensasse por mim Na cruz da fé pelas mãos Meu Cristo sem olhos claros Meu Cristo sem olhos claros É gaúcho sim feito eu Tem cores da fé pelas mãos Tem cores de pico-mã Parro do chão que nasceu É o santo no meu galpão Pra mim a prece de ateu Meu Cristo sem olhos claros Meu Cristo sem olhos claros Tem olhos iguais aos meus E uma lágrima de tempo Que pelo rosto escorreu É igual a mim na seu filho Das bênçãos de um mesmo Deus É igual a mim na seu filho Das bênçãos de um mesmo Deus